O Neonet nas redes sociais, estatísticas de variação de outubro de 2024 Nós temos 36 participantes no nosso grupo do WhatsApp No Twitter são 1.865 participantes, um aumento de 1 E temos 4 postagens por 323 visualizações por dia Um aumento de 2 postagens e 220 visualizações No Facebook, 32.800 diminuiu 6 quantidades de participantes No Líquido, entre entradas e saídas e visualizações por dia No YouTube, 279 participantes, um aumento de 34 Uma média de 2 postagens e 1.000 visualizações por dia Um aumento de 900 visualizações No Instagram, 3.816 diminuiu 3 Em uma média de 3 postagens e 300 visualizações por dia Diminuiu 1 postagem por dia e menos 16 visualizações No TikTok, 2.107, um aumento de 108 participantes É uma média de 2 postagens e 600 visualizações por dia Um aumento de 200 O nosso podcast no Spotify não dá muita estatística E enviando pelo correio eletrônico Nosso semanário Em outubro, no unionet.com, nosso portal São 111 países, um aumento de 8 países 14 mil acessos, um aumento de 600 287.000 páginas acessadas Por dia, dá uma média de 470 acessos 9.000 páginas No acumulado, são 156 países acessando o nosso portal Em 139.000 acessos E 1.800.000 páginas acessadas Na média de 423 acessos A 6.000 páginas por dia Em outubro, foram 4.000 acessos únicos E no ano, temos 45.000 Os grupos do Facebook, da África 15.000 participantes América, 3.000 Europa, 7.000 Ásia, administração, 3.000 Brasil, 9.000 Infantil, 3.900 Total de 48.000 participantes dos grupos Um aumento de quase 500 Membros ativos são 838 Um aumento de 500 Que dá um total de 18.000 visualizações no mês A média de 600 por dia No Facebook, foram 335 conteúdos publicados Alcançando 37.000 Nós temos 17.849 seguidores As principais postagens são referentes aos novos amigos E aos aniversariantes Em média de 1.300 visualizações Em média de 1.300 visualizações Em média de 759, 700 e 605 Os principais países, Brasil, Angola, Indonésia, Moçambique E cidade Luanda, Angola, São Paulo No Instagram, 8.500 participantes 231 conteúdos publicados Com alcance de 1.800 As principais postagens foi o semanário 1.284 5 a 11 de outubro A postagem do Twitter Sobre as estatísticas do Twitter 122 visualizações Postagem do Furacão Na Flórida 111 E o semanário 1.282 28 de setembro TikTok São 2.107 seguidores Como nós já vimos no vídeo Dando 12.400 curtidas 19.000 visualizações de vídeo 450 visualizações de perfis As principais postagens É o Projeto Paraguai Da SuperNC Com 1.200 visualizações Mais uma semana Presente 667 Trabalho com Los Ninos 585 TikTok Estatística de setembro 500 Quanto a honra e toda a glória a Deus 500 E o Batismo de 4 Personas 569 O Insta No X No Twitter São 1.865 seguidores As principais visualizações de conteúdo 800 Estatística de setembro 755 Furacão Sarasota Dos Estados Unidos 654 Batismo na Igreja Evangelha Dos Irmãos Casa de Oração Em Moçambique E assim por diante No YouTube São 2.300 visualizações 30.000 impressões Com Lens de 41 shorts E 22 vídeos publicados 60 Postagens As principais postagens são Internacional Evangelização 420 Missão Cacolândia 410 Tia de Grande Alegria 163 A Igreja de Estana Azul 157 Marcha para Jesus Em Kumana 136 Em Kumana 136 De Usbeno La Rente Necessita 70 No Spotify No Spotify São 223 episódios Reposições E no portal do União Net 17.849 participantes Brasil Angola Indonésia Moçambique Cidades Luanda São Paulo Rio de Janeiro Goiânia Isso na página do Facebook No portal do União Net Estados Unidos Rússia Suécia Índia Indonésia Grã-Bretanha China Brasil No Instagram Brasil Indonésia Estados Unidos Portugal São Paulo Goiânia Rio de Janeiro Belo Horizonte O relógio mundial da população Marca 8 bilhões 257 bilhões A população atual 53 milhões de mortes A população feminina Quanto é não Viva assim 138 milhões Nascidos Dá um crescimento De 85 milhões Na população Este ano No mundo Os principais casos De morte Doença arterial Incidente vascular Infecção do Teatro respiratório E doença pulmonar No Brasil 221 milhões Nossa população atual Sendo que 50,8 é a feminina Nasceram 2 milhões Por dia Nasceram 8 milhões Morreram 1.100.000 Morre por dia 3.500 E o crescimento Da população No Brasil 1.669.000 Agradecemos a Deus Por todos esses números Que nos incentivam A continuar Nosso trabalho Nosso ministério Aqui Em nome de Jesus Amém Amém